Música Foi inaugurada oficialmente na manhã de sexta-feira, 10 de maio, a unidade de pronto atendimento Amélia Bernardini Cutrali, UPA Central, localizada na Via Expressa. O prédio consistiu na modernização do antigo pronto-socorro, que mantém o mesmo nome. A dona Amélia foi homenageada quando do pronto-socorro do Melhado. Ela já tinha um nome maravilhoso em termos de saúde, mas a gente resgatou essa história registrando o que ela fez em Bebedouro. Ela estudou muito hospital lá em Bebedouro. Ela sempre teve uma ação muito voltada à questão da saúde das pessoas mais pobres, mais carentes. E ela realmente é uma pessoa que a gente tem que reconhecer o trabalho silencioso e de caráter social e de defesa da saúde da população. Por isso o nome dela, tenho certeza, vai inspirar cada vez mais os profissionais da saúde no atendimento, na humanização do atendimento aqui na UPA. Barbieri fala sobre as instalações e equipamentos da UPA Central, que acabam sendo uma referência em comparação às cidades da região. Nós fizemos um projeto diferente do projeto médio do país. Fizemos um projeto nosso em Araraquara, com os nossos arquitetos, com a Alessandra Lima coordenando. Ficou um projeto moderno, que aproveita a iluminação natural, que tem um projeto de revestimento acústico e de temperatura, que deixa uma temperatura agradável. Que tem um sistema de circulação mais moderno, separando as especialidades. Então é um projeto diferenciado realmente, na média, do que a gente tem visto pelo país. E nós temos tido muitos elogios do Ministério da Saúde, que teve com a sua equipe aqui, avaliou as nossas instalações, referendou as nossas instalações. E hoje nós recebemos o custeio do Ministério da Saúde, uma parte, porque a grande parte é quem paga é o município mesmo. Mas isso é um reconhecimento que a gente gosta de registrar. Que o ministro Padilha, responsável pelo projeto das UPAs, a quem nós queremos agradecer muito pelo seu empenho, tem reconhecido o nosso trabalho de qualidade na área de urgência e emergência. O secretário municipal da saúde comenta sobre os avanços de Araraquara. Araraquara avançou no governo do prefeito Marcelo Barbieri. Isso não tem nem que se discutir. Haja vista todos os que foram reformados, as UPAs novas, com todas equipadas. E tudo que está aqui dentro da UPA é exatamente o que pregoniza o Ministério da Saúde. Então as nossas UPAs hoje já são referências regionais. Existe muito atendimento de pessoas, de pacientes que vêm de fora e são atendidos aqui na nossa UPA. Isso para nós é um orgulho porque a nossa UPA, segundo o Ministério da Saúde, é uma das melhores do país. Para o deputado estadual Roberto Massafera, a construção da UPA Central na Via Expressa traz benefícios para toda a população. Na Via Expressa, na região central, mais o sistema de ambulância, a Araraquara está muito bem servida. Em qualquer ponto da cidade, aqui é o ponto mais central. Foi bem escolhido, bem localizado. O crescimento da cidade, hoje nós já temos uma UPA na vila e teremos uma terceira UPA no céu. Então, na minha opinião, foi muito bem escolhido. Está de parabéns o prefeito Marcelo Bardieri e esta obra, ela é uma UPA Unidade 3, deveria estar atendendo aí no limite de 300 pessoas por dia, está atendendo mais de 500. Então você vê que o movimento é grande e a Araraquara está crescendo, mas está bem servida. Parabéns o prefeito. E os vereadores falam sobre a saúde, que é um problema nacional, mas que em Araraquara muitos avanços aconteceram. E o problema da saúde, infelizmente, Paula, é nacional. A gente sabe que aqui em Araraquara é a única UPA que tem pediatria. Porque as UPAs nacionais já não tem pediatria, só clínico geral, porque está difícil a procura do pediatra. E aqui o prefeito fez pediatria para tentar Araraquara ser diferencial e ter um tratamento maior com as crianças. E também a gente vê a notícia nacional, que a nossa presidência está contratando médicos de Cuba. Então a demanda maior é o médico. Hoje a Araraquara está partindo para o caminho certo. As reformas dos postos de saúde são várias. Agora a próxima é o posto de saúde do Melhado, que ficou maravilhoso. O nosso prefeito subiu o salário dos médicos, está fazendo novos concursos. Estamos preocupados com a saúde. Vamos resolver o problema da saúde em breve, se Deus quiser. A saúde é um problema nacional, mas Araraquara tem sido contemplada com os investimentos de nível federal e com o apoio do nosso prefeito Marcelo Barbieri, que investe, deveria investir por lei, 15% do que é arrecadado no município. E o prefeito investe exatamente o dobro, chegando a 30% do que é arrecadado no município é investido na saúde. Mesmo assim, existe uma demanda bastante grande, talvez por conta da qualidade do serviço que é disponibilizado aqui na UPA central, assim como na UPA da Vila Xavier. E quem for ver a quantidade de atendimentos que tinha no antigo pronto-socorro do Melhado, e a quantidade que é atendido agora pelas duas UPAs, que descentralizou as UPAs, o pronto-socorro, foi um ganho muito grande, são mais de 9 mil atendimentos do que se fazia e passou a se fazer agora, com a qualidade que nós estamos vendo aqui num prédio com atendimento. Com essa nova UPA que deve chegar, ele vai ter total apoio da Câmara, porque o médico falta, não é aqui, é no país. Então, eu acho que realmente o prefeito está de parabéns por essa iniciativa de inaugurar essa UPA. Nós temos em Araraquara, nós temos atendimento de primeiro. Todo mundo que você conversa aqui, todo mundo gosta do atendimento, todo mundo está alegre, porque traz seus problemas e é resolvido aqui na UPA. Então, eu estou muito contente de participar pela Câmara Municipal de um dia tão histórico como esse. E o atendimento foi aprovado por quem precisa ser. Que há três meses atrás ela deu reação na vacina, então, toda vez que ela tem que tomar a vacina, vai ter que vir em um lugar bem equipado. E aqui, você foi bem atendida, o que você fala do atendimento? Eu, pelo menos, gostei do atendimento daqui. Gostei bastante. Você foi atendida pelo pediatra, já teve a medicação aplicada? Já, teve a medicação. Agora eu vou ter que esperar seis horas para eu poder ir embora. Mas fui bem atendida. Mas por conta da reação? Da reação.